Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Matemática pra Passar. Ué, matemática? Aula de língua portuguesa? É! Você pediu e o Matemática pra Passar atendeu. Agora eles estão ampliando e essa aula de língua portuguesa aqui vai de bônus pra você, meu companheiro, minha companheira. Então, se liga só. Aulão da Premunição Petrobras, Banca C de Gran Rio, professor Sidney Martins, aqui está o link do site matematicaprapassar.com.br. Minhas redes sociais, Instagram, arroba SidConcursos, Facebook, Sidney Martins e este vídeo você vai poder visualizar também um trechinho no YouTube do Matemática pra Passar. E agora a gente vai começar a nossa aula pra valer. Quando você pega uma prova da C de Gran Rio, normalmente, habitualmente, a primeira coisa é um texto, ok? E aí quando a gente pensa em texto, a gente tem que entender que existe a questão da compreensão e a questão da interpretação, que são coisas completamente diferentes e o aluno, às vezes, nem se dá conta. Quando a gente pensa em compreensão, é aquilo que vem dentro do texto. E quando a gente pensa em interpretação, é aquilo que vai além do texto. Como eu vou perceber isso? No comando da questão. Então, qual é a primeira dica que eu te dou? Pegou uma prova, tem o texto, você vai fazer uma leitura ampassando pra saber do que se trata. O ideal é que a leitura seja em voz alta. Ih, Sidney, como assim? Me explica isso melhor. Vamos lá. Quando você faz um concurso público, você já está nervoso. Não é igual a fazer um exercício em casa ou no preparatório. Você ali vai ficar tenso. Então, se você faz uma leitura mental, ela é muito dispersiva. Eu não sei se você sabe, mas o gago só gagueja porque ele pensa muito rápido e o aparelho fonador não acompanha. Então, você vai estar ali no dia da prova, lendo, vai chegar à linha 7 e não vai mais prestar atenção no texto. Mas vai continuar lendo, na marra, na insistência. Vai chegar à linha 20 e vai pensar, meu Deus, estou lendo sobre o quê? E você não vai entender bolhufas do que leu. O pior é que você vai fazer a segunda leitura para tentar entender. E, mais uma vez, não vai entender de novo. Então, o ideal é que você leia em voz alta. Não é para ler nesse tom de voz aqui. É apenas para balbuciar. Por quê? Você vai fazer uma leitura mais devagar. Consequentemente, vai perceber todas as pausas e as entonações e vai compreender e interpretar melhor o texto. Depois, você vai para o comando da questão. O texto já está bem resolvido. Entendi sobre o que ele está falando. Agora, vou para o comando da questão. Se a questão for de compreensão, ela vai te jogar para dentro do texto. Como é que vai ser esse comando? Segundo o texto, de acordo com o texto, ou simplesmente no texto, ou na linha tal, no termo tal, no período tal, no parágrafo tal e por aí vai. Se a questão te direcionar para um ponto específico, levante as mãos para o céu. Isso é muito bom. Por exemplo, a questão te mandou para a linha 5. Você vai lá e vai destacar o termo na linha 5. Se foi a questão número 1, você ainda pode botar assim, número 1. Sabe por quê? A resposta daquela questão estará ali no entorno. Você vai achar, porque ela está dentro do texto. Se a questão 2 te mandar ir para a linha 18, você vai até a linha 18 e vai destacar aquele elemento e ainda vai botar um número 2 ali, pois a resposta também estará ali. O que eu estou querendo dizer com isso? Que para resolver a questão de compreensão, basta ter calma e atenção. Afinal de contas, a resposta está dentro do texto. Agora, e se a questão for de interpretação? Aí o bicho pega, porque vai além do texto. E se vai além do texto, muda o comando. Agora é, infere-se que, deduz-se que, analisa-se que, interpreta-se que. E se eu estou falando que vai além do texto, eu estou falando sobre conhecimento de mundo. E quando eu penso em conhecimento de mundo, não é algo que você adquire em uma aula de língua portuguesa ou em qualquer aula de concurso público. Isso é uma bagagem de uma vida inteira. Quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa. Então, tem sim que ter lido bons livros, tem sim que ter visto bons filmes, tem sim que ter escutado boa música, idade conta, um homem de 40 anos é muito mais experiente que um homem de 20, viagens, tudo isso vai contar. Aí você vai falar, poxa, então eu estou ferrado, porque eu só vejo sessão da tarde e escuto Jojo Toddynho. Calma! Não precisa desespero. Até porque a maioria das questões em concurso público são de compreensão. A maioria. E quando são de interpretação, ainda assim terão o texto como base. Como base. Então, você não pode ficar pensando, ah, mas será que ele quis dizer isso? Não. Você tem que jogar com o que está escrito. E dentro dessa questão de interpretação, ele pode apresentar apenas três erros interpretativos. São eles, o erro da redução, o erro da contradição e o erro da extrapolação. Estes erros irão aparecer em qual parte? Na questão. Não é no texto. É na questão. Eu vou fazer uma pequena analogia para que vocês entendam isso. Então, aqui está o Pedro e o João. É o dia que eu encontrei o Pedro e o João ontem lá na Praia da Barra. Os dois estavam sentados num quiosque, tomando uma cervejinha gelada, comendo um peixinho frito. O Pedro estava de sunguinha branca e o João de sunguinha amarela. O que você interpreta disso? Aí, fosse uma turma presencial, a galera já ia sacanear, já ia ficar rindo. E eu quero que vocês entendam isso agora. Esse exemplo é muito bom para percebermos os três erros. O que seria o erro de redução? Seria a questão dizer que o tema central do texto é a cerveja. E caramba, não tem como. Afinal de contas, a cerveja foi apenas um elemento do texto. Então, seria reduzir demais. O que seria o erro de contradição? Seria dizer que Pedro e João são inimigos. Nossa, não tem como, né? Afinal de contas, eles estão ali batendo um papo, tomando uma cerveja, comendo um peixinho frito, na beira da praia, em trajes de banho. Eles podem ser qualquer coisa, menos inimigos. Essa é a verdade. Então, a questão de contradição, ela diz o contrário do que está no texto. Ah, mas aí é fácil, né, Cisinha? Não, não é fácil, não. Você faz uma leitura desatenta, está nervoso, você embarca. Embarca na indução que o cara faz aqui na questão de contradição. Agora, o que seria uma questão de extrapolação? Seria, de fato, extrapolar as margens do texto. Seria mostrar algo que não foi dito no texto. Seria, por exemplo, dizer que Pedro e João são namorados, que eles têm um caso, que eles são casados e por aí vai. Ué, mas professor, hoje em dia isso não é tranquilo? Gente, para e pensa. Em que momento eu mencionei algo sobre a sexualidade deles? Em nenhum. Então, eu não posso inferir, deduzir que são namorados. Aqui, eu apenas posso. compreender que são dois homens conversando. E eu posso interpretar, deduzir e inferir que são dois amigos conversando. Ok? Então, agora, a gente já vai pegar um texto. Vai fazer uma leitura como deve ser feita. E quando a gente for olhar para as questões, eu vou te mostrar como é que a Seja Granrio gosta de trabalhar as pegadinhas. Ok? Então, vamos lá. Para início de conversa, ao encarar o texto, a leitura tem que ser feita de forma enfática. Não adianta, primeiro, ler apenas mentalmente. E quando fizer a leitura em voz alta, não adianta ler como se estivesse lendo a Bíblia, fazendo uma oração. Não. Ali tem pontos e vírgulas e palavras que estão ali não à toa, e sim para você enfatizar na hora da leitura. Ok? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o início do nosso texto. Deixa eu apagar aqui para a gente ver isso agora. O jeitinho brasileiro e o homem cordial. É o título do nosso texto. Aí, no primeiro parágrafo, vem assim. O jeitinho caracteriza-se como ferramenta típica de indivíduos de pouca influência social. Em nada se relaciona com um sentimento revolucionário, pois aqui não há o ânimo de se mudar o status quo, ou seja, o estado das coisas. O que se busca é obter um rápido favor para si, às escondidas e sem chamar a atenção. Por isso, o jeitinho pode ser atribuído... Perdão. Por isso, o jeitinho pode ser também definido como molejo, jogo de cintura, habilidade de se dar bem em uma situação apertada. Sérgio Buarque, de Holanda, em O Homem Cordial, fala sobre o brasileiro e uma característica presente no seu modo de ser. A cordialidade. Porém, cordial, ao contrário do que muitas pessoas pensam, vem da palavra latina cor, cordis, que significa coração. Portanto, o homem cordial não é uma pessoa gentil, mas aquele que age movido pela emoção no lugar da razão. Não vê distinção entre o privado e o público. Detesta formalidade. Põe de lado a ética e a civilidade. Em termos antropológicos, o jeitinho pode ser atribuído a um suposto caráter emocional do brasileiro, descrito como o homem cordial pelo antropólogo. No livro Raízes do Brasil, esse autor afirma que o indivíduo brasileiro teria desenvolvido uma histórica propensão à informalidade. Deve-se isso, isso o quê? Essa histórica propensão à informalidade, ao fato de as instituições brasileiras terem sido concebidas de forma coercitiva e unilateral, não havendo diálogo entre governantes e governados, mas apenas a imposição de uma lei e de uma ordem consideradas artificiais, quando não inconvenientes aos interesses das elites políticas e econômicas de então. Daí, a grande tendência fratricida, fratricida é irmão matar irmão, observada na época do Brasil Império, que é bem ilustrada pelos episódios conhecidos como Guerra dos Farrapos e Confederação do Equador. Na vida cotidiana, tornava-se comum ignorar as leis em favor das amizades. Desmoralizadas, incapazes de se impor, as leis não tinham tanto valor quanto, por exemplo, a palavra de um bom amigo. Além disso, o fato de afastar as leis e seus castigos típicos era uma prova de boa vontade e um gesto de confiança, o que favorecia boas relações de comércio e tráfico de influência. De acordo com os testemunhos dos comerciantes holandeses, era impossível fazer negócio com um brasileiro antes de fazer amizade com ele. Um adagio da época, adagio é provérbio, um adagio da época dizia que aos inimigos, às leis, aos amigos, tudo. A informalidade era e ainda é uma forma de se preservar um indivíduo. Sérgio Buarque avisa, no entanto, que esta cordialidade não deve ser entendida como caráter pacífico. O brasileiro é capaz de guerrear e até mesmo destruir. No entanto, suas razões animosas serão sempre cordiais, ou seja, emocionais. E agora, a gente vai para a nossa primeira questão. Primeiro que o texto é maravilhoso, né? Ele fala basicamente sobre a origem do jeitinho brasileiro e aí essa essência do querer se dar bem, da maracutaia, da malandragem que o brasileiro tem e que a gente sempre tanto comenta. Agora, olha aqui como funciona essa questão. De acordo com o texto, é incorreto afirmar que. Primeiramente, quando o cara bota de acordo com o texto, a questão é de compreensão ou de interpretação? A questão é de compreensão. Isso significa que a resposta estará dentro do texto, aí se liga, ele bota é incorreto afirmar que. É muito comum o avaliador, neste momento, tentar fazer uma jogada com o teu cérebro. Por quê? Porque você já fez a leitura do texto e agora você vai ler fragmentos que estavam no texto. Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai copiar e colar. Muito parecido com o que estava no texto, mas ele vai deixar uma lacuna. Essa lacuna vai ser o quê? A troca de uma palavra por outra, a troca de uma expressão por outra, a colocação de uma vírgula ou de um ponto mal empregados. Então, você tem que tomar muito cuidado. É por isso que a leitura tem de ser atenta, com calma, com precisão. Olha a letra A. O jeitinho brasileiro é um comportamento típico de indivíduos de pouca influência social. Isso está certo. Isso está na primeira linha do texto. Olha lá. O jeitinho caracteriza-se como ferramenta típica de indivíduos de pouca influência social. Aí ele continua e diz assim, e avessos à formalidade. Nesse momento, o aluno pira porque ele não vai encontrar logo em seguida. Mas se ele tiver um pouquinho de calma, ele vai acabar encontrando. Olha só. Ele não diz ali, perdão, ele não diz ali, logo em seguida. Mas ao continuar a leitura, você vai perceber que no final do segundo parágrafo, ele coloca aqui, detesta a formalidade. se o cara detesta a formalidade, é porque ele é avesso à formalidade. Então, a primeira alternativa aí está certa. Mas eu não quero a correta, eu quero a incorreta. Aí olha a letra B. A instituição do jeitinho tem origem, aí ele bota aqui, segundo os antropólogos, destaca isso, pois é onde eu vou achar no texto. É um indício de onde eu vou encontrar. no comprovado caráter emocional do brasileiro. Se você tiver feito a leitura, am passando, não prestou muita atenção, veio para cá e leu isso, você vai pensar, está certo também, mas volta lá. Está no terceiro parágrafo, quando ele coloca aqui, em termos antropológicos, por isso que eu pedi para subliar segundo os antropólogos. Ele diz aqui, o jeitinho pode ser atribuído a um suposto caráter emocional do brasileiro. Grave bem, suposto caráter emocional. Aí lá, na questão, ele diz no comprovado caráter emocional do brasileiro. Então, ele trocou a palavra que estava lá no texto, que era a palavra suposto pela palavra comprovado. Ideias completamente diferentes, então aqui, o gabarito é a letra B de bola. Se quiser, a título de curiosidade, olhar as outras opções, você vai ver que elas estão perfeitas. Olha só, letra C, a imposição de leis e de ordens tidas como artificiais pode explicar a propensão do brasileiro para driblar normas. Estava aqui, quando ele diz, no livro Raízes do Brasil, esse autor afirma que o indivíduo brasileiro teria desenvolvido uma histórica propensão à informalidade. Deve-se isso, essa histórica propensão à informalidade, ao fato de as instituições brasileiras terem sido concebidas de forma coercitiva e unilateral. Ou seja, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí, depois, ele coloca na letra D, na sociedade colonial, era comum observar que o brasileiro tendia a valorizar a amizade em detrimento da própria lei. Ele diz aqui, ó galera, na vida cotidiana tornava-se comum ignorar as leis em favor das amizades, desmoralizadas, incapazes de se impor, as leis não tinham tanto valor quanto, por exemplo, a palavra de um bom amigo. E aí, o cara que era holandês até mostra que era impossível fazer negócio com o brasileiro antes de fazer amizade com ele. Então, mais uma vez, certinho. E aqui, ó, na letra E, o indivíduo que utiliza a ferramenta do jeitinho age por emoção, ignorando os limites entre as esferas pública e privada. Ele bota isso lá no segundo parágrafo. Quando ele coloca aqui, ó, portanto, o homem cordial não é uma pessoa gentil, mas aquele que age movido pela emoção no lugar da razão, não vê distinção entre o privado e o público, detesta a formalidade, põe de lado a ética e a civilidade. Viram que todas as alternativas estavam, de fato, dentro do texto? E uma só, ele mudou uma palavrinha? Então, é assim que funciona. É uma questão de compreensão. A maioria das questões serão trabalhadas assim. Ok? Então, vamos lá. Olha a próxima aí. Com relação à estruturação do texto e dos parágrafos, analise as afirmativas a seguir. Quando ele fala da estruturação, é óbvio que ele fala do modo de organização textual. E a princípio, a gente pensa em três formas. A gente tem a narração, a descrição e a dissertação. A narração, fruto de uma imaginação. A descrição, fruto de uma observação. E a dissertação, fruto de uma argumentação. Pegando de forma bem simples, o texto que a gente acabou de analisar, ele é um texto dissertativo. Afinal de contas, ele defende uma tese, defende uma opinião, defende um ponto de vista. Então, a gente tem um texto dissertativo que é estruturado em prosa. O que é a prosa? É uma estrutura linear que tem início, meio e fim. Ou seja, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Basicamente, a gente sabe que na introdução, normalmente, já é colocado o tópico frasal, que é a ideia principal do texto e, em seguida, se apresenta argumento, ou, na verdade, se apresentam argumentos para poder sustentar aquela ideia apresentada. Mas, vai que o cara inventa uma moda. Mas você nem precisa saber toda essa estrutura, nem precisa ter todo esse conhecimento teórico. Para fazer concurso público, basta você ser obediente ao comando da questão. Então, o que a questão está pedindo? Com relação à estruturação do texto, dos parágrafos, a análise, as afirmativas a seguir. Aí, ele bota três proposições. A C. de Rio adora fazer isso. Primeira proposição. O segundo parágrafo introduz o tema discorrendo sobre a origem etimológica de jeitinho. E, professor, eu acho que ele faz isso mesmo. Calma! Ele te direcionou, ele te jogou para um parágrafo específico. Então, o que você vai fazer? Você vai lá olhar. Então, vamos lá. Ele fala segundo parágrafo. Galera, isso, ele já faz no primeiro. No segundo, ele vai falar do homem cordial. Então, a primeira proposição, ela está errada. Errada. Então, aqui está errado. Segunda proposição. O quarto parágrafo apresenta um fato que busca explicar a disposição para a informalidade nas relações comerciais. Vamos lá. No quarto parágrafo, ele diz aqui, na vida cotidiana, tornava-se comum ignorar as leis em favor das amizades, desmoralizadas, incapazes de se impor. As leis não tinham tanto valor quanto, por exemplo, a palavra de um bom amigo. Além disso, o fato de afastar as leis e seus castigos típicos eram a prova de boa vontade e um gesto de confiança, o que favorecia boas relações de comércio e tráfico de influência. Então, a segunda proposição ela está certa. Terceira proposição. O quinto parágrafo esclarece as diferenças entre as noções de cordialidade e passividade que não são sinônimas. Então, vamos lá. No quinto parágrafo, diz, Sérgio Buarque avisa, no entanto, que esta cordialidade não deve ser entendida como caráter pacífico. O brasileiro é capaz de guerrear e até mesmo destruir. No entanto, suas razões animosas serão sempre cordiais, ou seja, emocionais. Então, ele mostra que cordialidade é agir com o coração, com a emoção. E passividade é o cara que não faz nada. E o homem cordial ele pode até mesmo guerrear. Então, ele não é pacífico. Ele apenas age pela emoção. É claro que pode ser algo bom, mas pode ser algo ruim também. Então, neste momento, a terceira proposição também está correta. Então, se dois e três estão corretas, gabarito, letra, dedidado. Agora, a gente vai para a próxima questão. A próxima questão está assim, ó. Deve-se isso ao fato de as instituições brasileiras terem sido concebidas de forma coercitiva e unilateral. Tem significação oposta à do termo sublinhado o vocábulo. Galera, a palavra coercitiva... Fala, galera! Sidney Martins na área. Você pediu e o Matemática para Passar atendeu. Aulão da Premunição para Petrobras. Aqui você viu o iniciozinho do aulão. Se você quiser continuar, basta acessar aí na descrição do vídeo, ok? É importante que você faça a sua inscrição aí no canal do YouTube do Matemática para Passar e ative as notificações. Assim você vai ficar sabendo toda vez que tiver uma novidade, ok? Então é isso, galera! Venha para o Matemática para Passar e se torne um aluno competitivo!